Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do governo federal, no Repórter NBR. O Ministério da Justiça divulgou agora há pouco notas sobre a transferência de presos em Manaus, no Amazonas. De acordo com o Ministério, 223 internos já foram transferidos para a cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa, em Manaus. As transferências foram iniciadas ontem como medida de segurança após a rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, que resultou em 56 mortes. A nota informa também que 54 dos 184 presos que fugiram já foram recapturados e encaminhados novamente para as unidades. Redução no desmatamento da caatinga brasileira. A novidade foi divulgada em relatório do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Os dados são referentes aos bienios 2009-2010 e 2010-2011 e mostram que mais de 490 quilômetros quadrados de caatinga foram preservados, uma queda de 56% em relação aos anos anteriores. Os estados com os maiores registros de desmatamento foram Piauí, Ceará e Bahia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, vai definir novas regras para os rótulos dos bronzeadores de pele. Agora, as embalagens de alguns bronzeadores deverão apresentar, por exemplo, uma frase para alertar que o produto não é um protetor solar. Com a chegada do verão, muita gente quer aproveitar para reforçar o bronzeado. Esta família carioca está esperta. Bronzeador, só com protetor solar. Pode dar uma alergia, sei lá, um machucado, o sol pode piorar, não pode ser bom, né? Esta banhista diz que é importante ter critérios na hora de escolher um bronzeador. Pode dar queimadura e pode danificar também a nossa pele. Eu também não gosto de ficar passando qualquer coisa. Nem todo mundo sabe, mas os produtos usados para bronzear a pele podem ter funções diferentes. Por isso, a Anvisa vai exigir a classificação dos bronzeadores. O chamado acelerador de bronzeado, por exemplo, deverá conter no rótulo que não é um protetor solar. Os bronzeadores são considerados protetores solares. Eles devem atender a norma de protetor solar e ter registro, como os próprios protetores solares. Esse procedimento já era feito, porém ainda faltava deixar claro na nossa legislação, na nossa regulamentação. E os produtos relacionados a bronzeamento, que não são protetores solares, que é o bronzeador simulatório. E o acelerador de bronzeado continua isento de registro, porém tem frases de advertência, para que a população saiba que não é um protetor solar. Esta dermatologista explica a diferença entre o bronzeador e o protetor solar. Bronzeador não quer dizer protetor. Bronzeador pode acelerar um tanto a pigmentação natural da pele, que você conseguirá se fizer uma exposição solar gradual. Se quiser fazer uma exposição solar muito acelerada, mesmo com o bronzeador, muito provavelmente você vai conseguir uma queimadura solar. E o protetor solar, ele tem outro entendimento e ele tem uma regra de estabelecimento de quanto que ele protege. Então aquele número que existe, 30, 40, 50, aquilo é proteção com relação ao ultravioleta B. A dermatologista alerta ainda sobre os perigos dos bronzeadores caseiros. Não adianta juntar óleo de avião com beterraba, com cenoura, passar na pele que o que vai conseguir é queimadura solar. E já teve alguma época em que algumas notícias saíram de pessoas até que morreram, porque faz queimadura mesmo, queimadura com bolha. O pequeno Yuri já aprendeu a lição e sabe que com o sol não se brinca. Pode acontecer que a gente não consegue dormir, a gente não consegue comer direito, com a testa ardendo, com tudo ardendo. E o ministro da Saúde, Ricardo Barros, se reuniu esta tarde com o presidente Michel Temer para definir o novo nome para a presidência da Fiocruz. A escolhida foi Nízia Trindade Lima, servidora do órgão há quase três décadas. O ministro da Saúde destacou a escolha e a importância da fundação para o país. A Fiocruz é responsável por grande produção de medicamentos, vacinas para o governo e treinamento de pessoal, a secretaria executiva da Fiocruz é da Fiocruz e, portanto, é uma articulação importante e houve, então, um esforço nosso, dedicação de tempo e concessão de todas as partes para que essa solução se desse. Me parece que foi um bom entendimento para o governo, para a Fiocruz e para os objetivos do Ministério da Saúde. O cartão BNDES do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social está com um limite ampliado. O cartão é uma das principais linhas de crédito oferecidas pelo banco para micro e pequenas empresas. O desemprego levou a costureira Francisca para a reciclagem, mas foi o faro para o negócio que a transformou em empreendedora reconhecida e até premiada. Há 10 anos, ela criou a cooperativa Fênix Ágape em Itaim Paulista, na região metropolitana da capital. E faz quatro anos que ela abriu uma filial do negócio na cidade natal Banabuiu, no interior do Ceará. Só na filial paulista, todo mês, cerca de 100 toneladas de resíduos garantem o sustento das famílias de mais de 40 cooperados. Foi o desemprego que me levou para a rua e eu vi na rua uma oportunidade, não só de sustentar minha família, mas como inserir outras pessoas. E para equipar as cooperativas, Francisca contou com o auxílio de microcrédito do BNDES. Para acessar os recursos, os cooperados montam grupos e assim conseguem mais dinheiro para comprar equipamentos e investir no negócio. Com essa oportunidade, consegui o que? Consegui expandir o negócio e beneficiar bem mais pessoas, né? E também lá no Nordeste tem pessoas que fazem esse crédito também, entendeu? E mostrar que é possível, então as pessoas estão sonhando mais. E o BNDES anunciou uma série de ações para que micro, pequenas e médias empresas, como a cooperativa Fênix Ágape, aqui de Itaim Paulista, possam ter acesso mais facilitado ao crédito do banco, que só para esse segmento deve aumentar cerca de 20%, o equivalente a 5 bilhões e 400 milhões de reais. O limite de faturamento para ser enquadrada como micro, pequena e média empresa passa de 90 milhões para 300 milhões de reais. A simplificação de processos vai diminuir o tempo médio de aprovação de operações automáticas de 30 para 2 dias úteis. O limite máximo do cartão BNDES vai dobrar e chegar a 2 milhões de reais. Os produtores rurais também vão ser beneficiados com a versão agro do cartão. O micro, pequeno e médio empreendedor vai ganhar um portal de relacionamento exclusivo na internet. O lançamento está previsto para o primeiro semestre de 2017. O objetivo desse plano de ação é materializar o foco prioritário do banco, que é o apoio à pequena e média empresa, micro, pequena e média empresa. A gente entendeu que para que seja mais efetivo a ação do banco para esse público, nós tínhamos que tomar uma série de medidas, que vão desde melhoria das condições dos produtos em si, até a melhoria da eficiência da operação do BNDES junto com os agentes financeiros. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento, ou então às 7 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.